My first question is, você sabe o que é um summary? Do you know what a summary is? Let's see it together. O summary, resumo, é um gênero textual. Yeah, that's it. É um tipo de texto. O summary, resumo, apresenta duas habilidades, a síntese e a objetividade. So, let's see them a little bit. Vamos vê-las um pouco. A síntese é a capacidade que se tem de reduzir as ideias principais de um texto-fonte para que você possa fornecer ao leitor apenas as informações mais importantes daquele texto, ok? Sem ter que ir às informações secundárias. E a objetividade? A objetividade é a outra habilidade que vai te ajudar a atingir a síntese. Ou seja, é sendo objetivo que você vai conseguir alcançar as ideias principais de um texto-fonte que você escolheu, transformá-lo num texto menor e passar para o seu leitor apenas as informações mais essenciais. Então, em uma ideia geral, podemos dizer que resumo, summary, é um tipo de texto que apresenta as ideias essenciais de um texto-fonte, que pode ser um livro, um capítulo, um conto, entre outros. Então, vamos entender um pouquinho como a gente faz para ter um bom resumo. Como fazer um bom resumo? Well, there are four steps here. Preparei aqui para a gente quatro passos, ok? Primeiro, first, conheça a obra que dará origem ao resumo e leia com atenção. Ou seja, leia e observe todos os pontos-chave. Marque as ideias principais e sublinhe as palavras-chave. This is the second step. Como eu disse antes, lendo com atenção, você vai conseguir chegar às ideias principais, você vai sublinhar as palavras-chave e assim você vai saber o que é a parte principal do texto que você está lendo. Third, tenha cuidado com a coesão e coerência, ok? And, fourth, faça uma leitura final. Isso mesmo. Quando você terminar o seu resumo, é necessário que faça uma leitura final para que você entenda se todos os pontos que você marcou como pontos principais estão de fato no resumo, no summary que você acabou de fazer. In our class today, na nossa aula de hoje, nós vamos focar no third step, ok? We are going to focus on the third step. Vamos focar no terceiro passo que está aqui, que é ter cuidado com coesão e coerência. Mas, afinal, o que são coesão e coerência? O que estamos querendo dizer é que nesse item, você precisará estar atento à escolha das palavras e à organização delas dentro do seu texto, de forma a constituir boas frases, períodos e parágrafos. Então, está relacionado à parte interna do seu texto. Coerência. Coherence. É a relação lógica das ideias de um texto. Ou seja, é quando você percebe que as ideias organizadas estão, sim, fazendo sentido para o seu leitor. It is with coherence. É com a coerência que o seu texto chega para o seu leitor de forma clara, fluente e eficaz. Alright? So, when we refer to cohesion and coherence, quando nós nos relacionamos à coesão e coerência, estamos nos relacionando a outros elementos, ok? Também estamos nos relacionando a elementos que são chave para o seu resumo. Entre eles estão o uso correto dos termos verbais, o uso de conectivos, de referências temporais, entre outros. So, for our class today, para a nossa aula de hoje, eu separei um dos itens. Let's take a look. These are the adverbs, ok? So, what are adverbs? These are words that modify a verb, an adjective, or another adverb, ok? Então, são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro adverbio. São os adverbios, ok? Let's go. So, here there are three examples. Nós temos três exemplos aqui. She drives fast. Take a look at the word in red. Fast, ok? A nossa palavrinha em vermelho é o nosso adverbio. When I say she drives fast, eu estou dizendo que ela dirige rápido. E se você observar, temos uma palavrinha destacada em azul. Essa é a palavra que o nosso adverbio está modificando, está causando um efeito nela. Observe. When I say she drives fast, eu não estou apenas dizendo que ela dirige, ok? Ela dirige rápido. Então, é a maneira com a qual ela dirige. Estou modificando assim a ideia do verbo dirigir nessa sentença. The room was strangely quiet. Então, o cômodo estava estranhamente quieto, ok? Então, esse strangely, the word in red, é a palavrinha que está modificando, é o nosso adverbio, remember? Que está modificando o adjetivo quiet, que significa quieto, calmo, ok? Então, o quarto estava estranhamente quieto. And he's almost always busy. Ele está quase sempre ocupado. Esse almost, quase. It's the adverbio, é o adverbio que está modificando o nosso outro adverbio, nosso outro adverbio, que é o adverbio de frequência. Always, ok? Então, veja. Ele não está sempre ocupado, está quase sempre. It changed the idea, doesn't it? Muda a ideia, não muda? Muito bem. Com isso, nós percebemos o seguinte, que dependendo do sentido, do efeito que o adverbio apresente, ele pode ser classificado como adverbio de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogativos. Let's see some of them. Vamos ver alguns. Adverbs of affirmation. Adverbio de afirmação. Certainly, certamente. Evidently, evidentemente. Indeed, sem dúvida. Obviously, obviamente. Surely, certamente. Yes, sim. Adverbs of negation. Adverbio de negação. No, not, não. Adverbs of frequency. Adverbios de frequência. Daily, diariamente. Monthly, mensalmente. Occasionally, ocasionalmente. Once, uma vez. Always, sempre. Sometimes, às vezes. Seldom, raramente. Adverbs of manner. Adverbios de modo. Simply, simplesmente. Slowly, vagarosamente. Well, bem. Quickly, fast. Rapidamente, rápido. Bravely, bravamente. Wisely, sabiamente. Adverbs of order. Adverbios de ordem. Firstly, primeiramente. Secondly, segundamente. Lastly, por último. And adverbs of time. Adverbios de tempo. Already, já. Early, cedo. Immediately, imediatamente. Late, tarde. Lately, ultimamente. Now, agora. Soon, brevemente. Well, I presented you some of them. Eu apresentei alguns deles. Agora, a gente vai linkar. Let's connect the two ideas we have in class today. Vamos ligar as duas ideias que estamos trabalhando hoje. Summary and adverbs. Take a look at the summary I brought to you. Esse é um pedaço de um summary, de um resumo que eu trouxe para vocês, de um livro bem famoso que eu acredito que vocês conheçam. The Hunger Games. None in Portuguese as Jogos Vorazes. Take a look at the text. You can see there are some red words. Nós vemos, nós vimos aqui que as nossas palavras em destaque em vermelho são os nossos adverbs. Vamos ler o primeiro. Parágrafo. Katniss Everdeen wakes up on the day of the ripping when the tributes are randomly chosen. Who will take part in the Hunger Games? Her mother and little sister Prim sleep nearby. Her father died in a mine explosion years earlier. Então, nesse primeiro pedacinho, eu tenho que a Katniss acorda no dia da colheita, que é quando os tributos são aleatoriamente escolhidos. Então, esse randomly é o aleatoriamente. Então, é a forma, é a maneira com a qual os tributos são escolhidos. Então, está modificando o verbo chosen. Ok? Continuando. Aqui nós temos o always em destaque. Always é sempre. É o adverbo de frequência. Ela sempre vai caçar na floresta fora do seu distrito. Então, essa é a frequência com a qual ela vai caçar. Então, eu estou modificando o verbo ghost hunting. At night, at the ripping ceremony. Então, à noite, é o adverbo de tempo na hora da cerimônia de colheita, né? Então, à noite, estou dando uma referência de tempo. Ok? Então, esse proudly, que está em destaque, significa orgulhosamente. Então, o prefeito, ele orgulhosamente dá um discurso. Então, essa é a maneira com a qual ele dá o discurso. Então, esse proudly está modificando o verbo gives. E na última, the capital holds the Hunger Games every year. É a frequência com que a capital organiza os jogos vorazes. The Hunger Games every year. Todo ano. Ok? The district's female tribute is chosen, and to Katniss hoarder its prim, Katniss volunteers immediately in prim's place. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que a irmã da Katniss, a prim, foi escolhida como tributo. E a Katniss imediatamente se voluntaria para ir no lugar dela. Então, de que maneira ela se voluntariou? Imediatamente. Então, está modificando o verbo volunteers. Ok? Vocês viram na prática como é que funciona? É bem legal, né? O efeito que o adverb dá no nosso texto. E esse efeito vai para o nosso leitor. Did you like our class today? I hope you did. Because I did. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei. Ok? Então, só para a gente lembrar rapidamente, nós falamos hoje sobre summary. que é um tipo de texto do qual nós reduzimos um texto maior, colocando as ideias principais nele de forma objetiva. E para isso usamos algumas técnicas e alguns elementos que vão nos ajudar a causar esse efeito. Que, no caso, dessa aula de hoje foram os adverbs. Alright? Very good. So, with that, I'm gonna give you a challenge. Vou trazer para vocês um desafio. Na verdade, um pedido. A request. Take a look. Work on it. Vamos trabalhar nisso? I invite you to search for a summary of a book that you like. And try to find adverbs and the effect those adverbs have on the sentences. Deal? Então, o que eu estou pedindo? Que você procure o livro, né? Um livro que você goste. Procure pelo resumo desse livro. Ok? E dentro desse resumo que você encontrar, eu vou pedir para você marcar todos os adverbs que você encontra nesse resumo. E prestar atenção de qual palavra ele está modificando e qual o efeito que ele causa nele. Isso é manner, time, ok? Whatever it is. Frequency. Seja lá o que for. Qual é o efeito que está sendo causado? Certo? Eu espero que todos vocês tenham gostado. This is our class today. I hope to see you next time soon. See ya! Bye! A fotografia é a arte de segurar o tempo e congelar momentos especiais. Muitos vividos aqui, no Rio de Janeiro. É hora de a vida imitar a arte. É hora de segurar o tempo. Segurar a visita aos nossos calçadões, às nossas praias, aos nossos monumentos, aos nossos parques, às nossas praças. Segure um pouco agora, para viver tudo isso depois.